Existe sincretismo na Umbanda? Um dos fenômenos mais notáveis que observamos com o redobrado encantamento é o encontro de um rio com o mar, quando duas águas de natureza tão diferentes se tocam, mas se observarmos melhor, o rio continuará sendo um rio e o mar também será um mar. Mesmo que ambas sejam águas, elas guardarão suas características e diferenças. Fenômeno semelhante ocorre no encontro da Umbanda com Candomblé, fazendo surgir dúvidas a respeito de uma e outra. Vamos analisar melhor essas questões no vídeo de hoje. Em primeiro lugar, mesmo havendo algumas raízes comuns, a Umbanda é uma religião bem estruturada, com um evento que marcou seu início oficial na data de 15 de novembro de 1908, com a manifestação do caboclo das sete encruzilhadas, com a liderança espiritual, seus caboclos e pretos velhos, com o desenvolvimento mediúnico em seus grupos, com o seu perfil que tanto conhecemos em nossos terreiros. Já o Candomblé não é uma religião que veio da África já pronta, mas é uma religião afro-brasileira, onde a tradição africana foi readaptada às terras brasileiras, ocorrendo a mistura de nações e orixás, vindos de regiões muito distantes uma das outras na África. E cujo marco foi a fundação do seu primeiro terreiro, o Ileaxé-Airá-Intilé, o Candomblé da Barroquinha, que hoje é a Casa Branca do Engenho Velho em Salvador. Devido ao preconceito, à perseguição religiosa e das autoridades, houve a necessidade de sincretizar os orixás a santos da Igreja Católica, que tivesse alguma característica que lembrasse eles. Assim, São Jerônimo, que tinha ao lado um leão, símbolo da realeza africana, se tornou Xangô. Santa Bárbara, que tinha relação com o raio e o fogo, foi ligada a Yansã, sincretizando-os com santos e frequentando igrejas, o africano soube cultuar seus orixás. Mas torna-se estranho quando essas afirmações, que caracterizam a luta do Candomblé para preservar suas mais antigas tradições, passam a ser usadas na Umbanda, que tem uma outra história e uma outra origem muito diferente. Na Umbanda, o sincretismo existe desde seu início, fazendo parte de suas mais antigas raízes. Aliás, a Umbanda é uma religião sincrética por excelência, já que em suas raízes encontramos os conceitos católicos, espíritas, orientalistas, indígenas, africanos, convivendo em harmonia em seus altares. Seus mais antigos congás são inundados de imagens de santos católicos, sincretizados com orixás e suas linhas, caboclos, pretos velhos, orientais e até algumas imagens de personalidades que seriam espíritos de grande luz. Assim, retirar-se o sincretismo na Umbanda não faria o menor sentido. Teria que ser retirado os caboclos, os pretos velhos de seus altares e proibí-los na incorporação de seus médiuns. Em vez de um médium ter em sua coroa espiritual a liderança de uma dessas entidades, através de nossos amacis, teriam um orixá com feitura africanista dentro de seus rituais, muito diferentes daquilo que fazemos em nossa Umbanda. Não seriam mais cantados pontos em português, enaltecendo a força das entidades e das matas, passando a haver pontos cantados em dialeto africano? Em suma, a Umbanda deixaria de ser a nossa Umbanda. Seria algo muito diferente, com certeza, e talvez perdesse sua fisonomia e sua organização. Ou pior, perdesse o seu coração. Essas discussões, algumas vezes infrutíferas, outras ruidosas demais, não trazem um consenso razoável. Quando falamos em consenso razoável, significa o que nossas entidades estão pregando entre nós, em todos os terreiros, desde o seu princípio. A Umbanda não existe para destruir o africanismo, implantando ideias estranhas nele. O africanismo seguirá seu caminho de luz, como grande guardião das mais antigas tradições de nossos ancestrais. A Umbanda não perturbará o catolicismo, utilizando-se de seus santos em seus altares, mas tornando todos mais sensíveis as grandes personalidades que trouxeram luz e saber quando estiveram entre nós. A Umbanda não distorcerá os conceitos espíritas, mas sim mostrará o valor deles quando confirma seus princípios nos fenômenos que ocorrem em nossos terreiros. Por tudo isso, podemos afirmar que a Umbanda tem o seu próprio caminho, sua estrutura, suas falanges espirituais e sua missão na terra. Por mais existam afinidades espirituais de dirigentes e médiuns, alguns aproximando-se mais do candomblé, outros do espiritismo, da pagelança e até do catolicismo de fato. A Umbanda não é uma religião que tem uma cor de pele, nem uma bandeira, como já comentamos em vídeo anterior. A beleza, a grande força da Umbanda justamente é ter nascido no Brasil, mas sendo a religião de todos os povos, sincrética e universalista, que a caracteriza desde os seus primeiros dias, em seus primeiros terreiros. E esse é o seu grande tesouro, levando até os confins do mundo a bandeira de Oxalá, como tão bem traz em seu hino. Gostou? Antes de sair, ative o sininho e dê o seu like. Compartilhe em suas redes sociais. Semana que vem, novos vídeos, sempre com conteúdo inédito para você. E aí E aí E aí Obrigado.